Galera, começando o vídeo novo aqui no canal, esmaga o gostei aí embaixo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, segue a gente nas redes sociais, tá aí na descrição, tá aparecendo aqui no vídeo, e é isso aí, é uma dica super importante que muitos de vocês já me pediram aí durante os vídeos, e hoje tá no canal, espero que vocês gostem, e pra quem ainda não adquiriu a camiseta do canal, igual essa daqui ó, acesse primeiro o link na descrição, joaompirobom.com.br, garanta já a sua que tá acabando hein pessoal, vai lá, corre que tá acabando. E é nóis, tamo junto, fiquem com o vídeo, valeu, falou, fui! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e galera, dessa vez tô trazendo um vídeo pra vocês, é um vídeo diferente, mas que todo mundo me pediu, e na época eu tava cheio de serviço, preparando terra pra plantio, e não tive tempo, eu acabei que não mostrei, e aconteceu essa semana de arrebentar essa câmara aqui, pra quem acompanha o canal, acho que deve saber pra que que serve isso aqui, sim, essa câmara de ar aqui, é a que segurava o meu sapatão na escada do trator, sempre eu dirijo descalço, aliás, com meia, né, não gosto de entrar com o sapatão dentro do trator, vocês sabem disso, e deixo o meu sapatão na escada, e essa câmara de caminhão aqui, era responsável por segurar o meu sapatão na escada, e arrebentou de tanto usar, acabou arrebentando bem nessa parte aqui, e acabei perdendo ela, e já que vocês me perguntaram muito como que eu fazia pra prender o sapatão, eu pensei, vou renovar, vou colocar uma câmara nova lá, e vou mostrar pra galera, e é isso aí, esse aqui vai ser o meu comprimento de câmera aí, que eu vou usar, né, porque eu vou entrelaçar lá na escada, João, quantos metros aí, qual que é o comprimento? Não sei pessoal, isso vai depender muito do tipo de escada do seu trator, cada escada vai depender de um comprimento, certo? O que eu recomendo é você cortar sempre grande, e ir lá amarrar da escada do jeito que eu vou ensinar vocês, e o pedaço que sobrar vocês cortam fora, beleza? Então eu sempre corto maior, eu vou cortar aqui mais ou menos nesse tamanho, que é o que tá precisando lá. Então bora lá, já arranjei a minha tesoura, também uma câmara velha, e um soltinho. Bom pessoal, cortei a câmera aqui ao meio, certo? Agora eu vou medir mais ou menos, isso vai ser bom, vai limpar aqui embaixo, vamos lá, vamos cortar, e a gente vê se vai dar certo. Agora eu tô tentando seguir um risco, que tem feito aqui na junção dela, talvez ele facilite pra gente cortar mais rápido. Eu tô tentando seguir um risco, que tem feito aqui embaixo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom galera, acabei de cortar, essa aqui é antiga, certo? Cortei essa aqui, mais ou menos a mesma grossura, tá um pouco mais fina até, só que ela tá maior, mais comprida. Eu cortei de propósito mesmo, porque agora eu vou medir certinho lá, e o que sobrar a gente corta fora. Bora lá pro trator. Bom pessoal, desculpa a pouca luz aí, ó, tá quase chovendo, já tá chovendo, vamos pegar de surpresa, certo? Eu acendi essa luz aqui em cima, amor, mostra aí. É Larissa que tá de câmera girl hoje. E eu não sei se ela vai ajudar, mas bora lá. Como que eu faço, galera? Primeira coisa, eu passo a borracha, deixo ela como se ela tivesse uma linha aqui na frente. O primeiro passo, solto um lado e venho com o outro lado entrelaçando aqui, ó, seguro, ó, vou entrelaçando. Passei lá atrás, vou passar aqui por trás desse daqui, ó, mostra mais perto, né? Ó, passar por trás desse daqui, ó, certo? Vem puxando, ó, ela tá entrelaçada, tá vendo? Formou um X, né? Eu passo novamente por trás aqui, ó, certo? E ela sobrou aqui atrás, né? Sobrou? Com a primeira parte que ficou, eu venho, jogo aqui, e vou aqui atrás, ó, e vou amarrar aqui atrás com as duas juntas. Ó, sobrou as duas aqui, vou amarrar. Antes eu dou uma ajeitada, né, pra ir um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, ficar do jeitinho que eu quero, certo? Ó, observe que elas ficam bem entrelaçadas, ó, né? Vou amarrar. Aqui, aquele nozinho básico de sempre. Esse aqui, no nó, você pode apertar o quanto você acha que você deve apertar. Eu não costumo apertar muito, não, galera. É só pra segurar o sapatão mesmo. Ó. Nozinho cego aqui, ó. Beleza. Agora é só ajeitar. E pôr o sapatão, certo? Vou pegar o sapatão lá, vou pôr pra vocês verem como fica. Isso aí, pessoal. Normalmente eu faço assim com o sapatão certo, pra dar certo, senão ele não fica certo aqui em cima. Por quê? Eu deixo o sapatão, ele já tá dentro certinho, porque depois eu só colocar o pé aqui, aqui por baixo. Certo? Coloquei o pé por baixo, levantei a borracha e coloquei o pé aqui por baixo. Ele já se solta automaticamente, certo? Isso serve só pra quando você tá trabalhando com o trator. Na hora que eu saio do trator, sei lá, vou passar veneno com a bomba de costa, fazer outra coisa. Se eu precisar usar mais o sapatão, eu desço normal, né? E calço o sapatão normalmente. Mas no dia a dia que eu tô trabalhando só com o trator, não precisa. Você fica com o pezinho aqui, ó, de boa. Você chega aqui, ajeita certinho. Daí você sobe, né? Puxa pra cima, põe o pezinho aqui e já tira. Vem o outro pé também. Mesma coisa. Põe o pezinho aqui e já tira. Observem que o sapatão fica bem preso, galera. Ele não sai. Não sai de jeito nenhum. Por quê? Porque a borracha pressiona o sapatão contra a escada, certo? E a escada tem essas ranhuras. Mostra aqui, amor. A escada tem essas ranhuras que não deixa o sapatão sair. E ficou preso sem segredo algum. Então se você quer trabalhar aí também descalço e ter o sapatão sempre fora da cabine, um jeito é esse. Lógico, não fica lindo, maravilhoso, mas quebra um galhão. Vocês acompanham os vídeos aí e veem que eu sempre deixo assim e sempre dá certo. E é isso aí. Pessoal, eu sempre indico também, depois que você chegar em casa, acabou o serviço, não vai fazer mais nada com o trator, vai pegar só amanhã. No caso do T6, que tem essa folga aqui em cima na escada, se você pegar e puxar a borracha para cima, ela fica folgada, certo? E você não fica com ela esticada. Lógico, quanto mais você deixar ela esticada por mais tempo, menos ela vai durar. Então ela fica folgadinha de boa aqui. Daí você vai usar outro dia, você puxa ela de volta para baixo. Aqui no T6 tem que puxar aqui atrás também, porque ela enrosca. Puxa lá embaixo. Puxa aqui lá embaixo. E ela está pronta para você pôr o sapatão. Está até com uma folga a mais aqui, acho que acaba dando mais uma apertada. Mas a princípio é isso. A apertada aí você vê conforme o sapatão fica folgado ou não, aqui na escada. E essa é a dica que todo mundo queria saber, que não tem nada de mais. E é isso aí. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo aí tipo dica para vocês. Muitos me perguntaram como que eu fazia para segurar o sapatão lá na escada do trator. E é isso daí. Se você quiser fazer no seu, faça que dá muito certo. E você vai manter sempre a cabine limpinha, que é o mais importante. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, que é super importante. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E siga a gente lá nas redes sociais. Está aparecendo aqui na tela e aí na descrição. E é nóis. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.